Então, boa tarde, boa tarde a todos. Estamos agora aqui saindo de Florianópolis, na audiência que a gente teve aqui no Tribunal de Contas, eu, a vereadora Giovanna, o vereador pastor Jair, que está sendo nosso motorista aqui, estamos aqui na Beira Mar, com uma resposta positiva, aonde, através da reunião que a gente teve aí, o Tribunal de Contas colocou alguns requisitos que devem ser mudados no Edital, aonde será mudado pela Prefeitura Municipal de Criciúma, através da Secretaria de Saúde, através da Fran, da Nelly e do Advogado, aonde depois vai ser protocolado aqui no Tribunal de Contas na segunda-feira, e entre terça e quarta-feira, provavelmente o Tribunal de Contas vai liberar, então, esse edital, para poder estar colocando aí o Hospital Santa Catarina, com um novo gestor, que seja o A ou B ou C, quem ganha essa licitação, para colocar um bom atendimento aí para a comunidade. E aí, Pastor Jair, um abraço aí para a turma aí. Graças a Deus, conseguimos o nosso objetivo, propósito, que é a liberação desse processo de licitação. vereadora Giovanna? Sabe, até semana que vem, nós já temos uma resposta para a comunidade. Então tá, um abraço a todos aí, vamos pegar a estrada aí, e se der tudo certo aí, sentou semana que vem, vai estar esse edital, liberado aí pelo Tribunal de Contas, para a nossa cidade de Criciúma. Um abraço a todos.